Eles morreram Não tiveram força de engarra para nos enfrentar Não venha a ser minha vida, é você que eu venero Sempre ao seu lado, não importa que estádio jogar Um beijo que eu venho, é a cor do meu vício O amor que eu sinto por ti, eu vou passar por meu filho O resto da minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar Se o Palmeiras joga, a mocha tá lá Minha capazada me quer a chorar, minha da puta Porque é o nosso perdão, tu vai ir a se rolar Quando foi, quando foi, quando foi